E agora temos o Bruno Melo em Brasília. Sarlemberg, o ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner, afirmou por meio de nota que o grampo em que ele é flagrado numa conversa com o presidente do PT, Rui Falcão, desrespeita a Constituição e é ilegal. Wagner diz ainda que vai solicitar investigação sobre a existência de grampos em telefones da Presidência da República. A ligação na qual se falam Wagner e Falcão ocorreu em 10 de março, dia em que foi divulgado o pedido de prisão contra Lula pelos promotores de São Paulo. Na conversa, Rui Falcão questiona sobre a nomeação de Lula. Ah, ele pediu a prementiva do cara em cima do quê? Não, não tem, em cima do triplex, da denúncia, né, louco os três promotores aqui, Jax? Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. É, porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá, tendo advogado pra lá, tamo chamando o deputado, falou. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que que acontece? Aí, não sei, eu tô de fora. Então, consulta isso também, porque a gente... Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. Tá. Eu acho que ele fica acercado em torno do prédio dele e sai na porrada, Rui. Sim. Não, tudo bem, ué, na TV, mas não. Eu sei, mas enquanto isso... Tudo bem, deixa eu falar. A letra, a presidência, toma a decisão de estar com ele. Falou. E não tem a gente informado ele, tá? Então, tá bom. Na nota, Jacques Wagner diz ainda que considera muito estranha a divulgação de gravação de conversa privada que manteve com o presidente do PT, Rui Falcão, e ainda mais a tentativa de gerar interpretação desvirtuada do diálogo mantido. Segundo ele, ao contrário do que dizem, os que buscam distorcer o diálogo jamais defendeu um ambiente de conflito e confronto social. Sardenberg. É, mas aqui o telefone grampeado era o do Rui Falcão, né? Não era o do ministro, né? Não, não era do ministro, pelo menos de acordo com os investigadores da Polícia Federal. Esse telefone era um telefone que estava com o Rui Falcão, mas usado pelo ex-presidente Lula. É, tá certo. Que era o alvo do grampo, né? O alvo principal do grampo. Isso. Bom, Bruno Mero, obrigado Bruno.